Quando eu voltar, damos entrada no divórcio. Isso te dá um ano de plano de saúde grátis. Olá, tudo bom com você? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Muito obrigado por ter dado play e por ter começado a assistir esse vídeo. E hoje eu vou fazer uma análise psicológica do filme Sucesso da Netflix, um filme que tá fazendo muito sucesso na internet e tá todo mundo falando que é o filme Continência ao Amor. Continência ao Amor. Então, meu caro, se você gostou desse filme, se você achou esse filme bom e se você que tá me assistindo, você quiser saber todos os pontos psicológicos que tem nesse filme, esse vídeo aqui é pra você. Então faz o seguinte, assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo pra você. E se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no canal, faz o seguinte, vem aqui ó e se inscreve no canal. Se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Por quê? Porque toda semana tem vídeo novo, tem 4, 5 vídeos novos no canal aqui e você não pode perder. E se por acaso você gostar do meu trabalho, se por acaso você gostar desse vídeo, gostar do meu conteúdo e se você quiser apoiar o canal, quiser receber conteúdos exclusivos e apoiar o canal, faz o seguinte, vem ser membro aqui no canal pra dar um apoio. Ou também vem na opção Valeu Demais, beleza? Antes de qualquer coisa, eu quero dar dois recados pra você. Primeiro, esse vídeo aqui contém spoiler, então se você ainda não assistiu, volte, assista o filme e depois venha assistir o vídeo. Número 2, o meu objetivo aqui não é fazer um resumo do filme, sim uma análise psicológica, então não vou ficar resumindo cada cena, beleza? E se você assistiu o filme, você obviamente viu que o filme gira em torno do relacionamento da Cassie e do Luke. Duas pessoas completamente diferentes, com visões de mundos diferentes. Cada um enxergava, cada um vivia de uma forma diferente, cada um enxergava a forma de viver, o que é certo e o que é errado, de uma forma completamente diferente. E é isso que eu acho legal, o primeiro ponto psicológico, o amor não tem roteiro. O amor deles foi fluindo, o relacionamento, o carinho foi fluindo, sem roteiro, aos poucos, com calma e cada um da sua diferença. E eles foram aprendendo a respeitar e o amor foi surgindo genuinamente. Esse é o primeiro ponto psicológico, que é quando o sentimento é genuíno, é muito bonito. E isso transformou a vida deles, porque, de certa forma, o Luke mostrou um modo de vida, um modo de enxergar um mundo diferente pra Cassie e vice-versa. E isso fez com que os dois crescessem como pessoas. É ou não é uma coisa legal? Seu coração tá acelerado. E seguindo a linha de relacionamento deles e de ponto psicológico deles, gente, um ponto que me chamou muito a atenção é o seguinte. A Cassie e o Lucas se odiavam, eles se conheceram e eles se odiaram. Veja, eles estavam numa situação tão extremo. Ela com medo, o medo extremo da morte, porque ela tava com diabetes, ela não via mais o que fazer, e ele com medo extremo do traficante, porque ele tava com dívida, com medo que o traficante, sei lá, matasse a família dele. Olha o que o medo faz na vida de uma pessoa, gente. E por ele estar com tanto medo, eles chegaram ao extremo de forjar um casamento, de enganar o governo pra conseguir vencer essa situação. Mas o que me chama a atenção é o seguinte. Gente, o ser humano em situações extremas faz coisas inimagináveis. Imagine uma pessoa com fome extrema, com muita fome, ela pode comer o próprio dedo, eu acredito nisso. Imagine uma pessoa com raiva extrema, ela pode fazer algo horrível. Então, gente, o ser humano funciona assim e o filme deixa claro isso. O filme dá uma romantizada gigante porque é cinema, porque dá, né? Porque cinema é sim, porque, enfim, é um filme da Netflix que fala do amor, deu uma romantizada muito grande, deu. Mas esse ponto psicológico é muito interessante. E você, concorda comigo ou não? O ser humano em situação extrema pode fazer algo assim, que inimaginável? O que você acha? O plano que eu tenho não cobre a insulina que eu preciso pra, tipo, viver. Outra coisa muito interessante é, você já parou pra pensar o quanto a saúde pública é importante na vida da sociedade, na vida das pessoas, e o quanto a falta de saúde pública, a falta de acesso à saúde, a falta de condições pra pagar qualquer exame, qualquer remédio, qualquer coisa, como isso prejudica a saúde mental e a qualidade de vida das pessoas? Você já refletiu sobre isso? O filme deixa isso claro também. É um ponto psicológico, gente, que é gritante no filme. Por quê? Se liga na minha linha de raciocínio. A Cassie tava desesperada por quê? Porque ela não tinha condições mínimas de comprar a insulina, de comprar o remédio pra diabetes. E quem conhece de diabetes sabe, se você tratar a diabetes, beleza. Se você não tratar, pode ser desastroso. E é por isso que ela tava com medo. Gente, e aqui eu queria falar muito pra vocês sobre o SUS. É óbvio que eles estão nos Estados Unidos, lá não tem o SUS. Aqui no Brasil a gente tem. O SUS é falho? É. O SUS tem defeito? Tem. Existe coisa errada? Existe. Mas eu, isso eu, Leonardo, eu sou apaixonado pelo SUS. Por quê? Porque aqui no SUS, aqui no Brasil, no SUS, o objetivo é que essa mulher, a Cassie, ou qualquer outra pessoa, tenha acesso, pelo menos à insulina, à fita de diabetes, todas as questões mínimas. É claro, gente, que o Brasil é um país muito grande, é continental, então tem os princípios básicos do SUS, equidade, universalidade, integridade. E muitas vezes, pela corrupção, pela sociedade, pela cultura, muitas vezes o SUS é falho. Mas eu gosto muito do SUS, por quê? Se a Cassie hoje estivesse no Brasil, ela poderia recorrer ao SUS. É obrigação do Estado fornecer isso pra ela. É isso que eu acho legal da saúde pública. Já nos Estados Unidos, eles não tinham essa opção. É ou não é muito interessante? Não tinha como eu não falar isso pra vocês? Qualquer pessoa, gente, que não tenha condições mínimas de sobreviver, ela entra em estado de choque, e é o que estava acontecendo com ela, porque ela simplesmente não tinha algo extremamente importante, que é a saúde. É, mas diabetes não estava no meu orçamento, tá bom? Eu tô tão preocupada. Por que tá rindo? Por que teria isso? E agora que nós já falamos do funcionamento psíquico do casal, e nós já falamos do funcionamento psíquico da Cassie, eu gostaria muito de se atentar ao funcionamento psíquico do Luke. É evidente, gente, que o Luke é um dependente químico, né? Ele fala no filme que ele é viciado, né? E por que que isso acontece? Preste atenção, eu gostaria muito de falar pra vocês como funciona a dependência química agora. O Luke entrou na dependência química pra quê? Pra superar uma dor emocional gigante que ele tava. Ele perdeu a mãe, fica evidente, fica claro, fica nítido isso no filme, que ele perdeu a mãe, e o pai não tava sabendo lidar com a morte da mãe, né? O pai fez tudo pra mãe sobreviver, e a família se desestruturou. Ele tentou matar a dor que ele tava sentindo, aonde? Em medicamentos. Ele não deixa claro qual medicamento, ou se ele usa alguma droga ilícita também, mas ele fala que ele começou a usar medicamentos pra quê? Pra matar a dor que ele tava sentindo. Ou seja, ele fez o que muitas pessoas que entram na vida das drogas, que entram na dependência química, fazem, que é encontrar uma válvula de escape pra dor emocional deles. Ou seja, ele experimentou os medicamentos, um monte de medicamento pra amortecer a dor, e aí foi se acabando cada vez mais. E aí, gente, ele usou um mecanismo de defesa do ego, deslocamento. Ele tentou deslocar, ele tentou mudar o foco da dor que ele tava sentindo, pra aliviar a mente dele. E eu também queria falar que a dependência química, ela é traiçoeira, ela é gradativa. Veja, o Luke fez todo esse processo pra maquiar a dor e a fase do luto, ele não tava conseguindo elaborar o luto, né, da morte da mãe dele. Ele começou a usar as drogas lícitas ou ilícitas aos poucos. E a dependência química, ela é gradativa. Ela aumenta com o tempo. Ou seja, ele começou aos poucos e depois de um tempo, não falo exatamente quanto tempo no filme, ele tava devendo pra traficante, ele tava, enfim, ele tava muito mal. Por quê? Porque ele começou pouco e foi aumentando. Esse que é o problema da droga. Ninguém começa a usar droga numa quantidade gigante. A pessoa começa aos pouquinhos e vai aumentando cada vez mais. A dependência química é traiçoeira e destrói família. Não é à toa que a família foi se destruindo aos poucos. Os laços familiares foram se destruindo. Eu sou viciado. Eu tô limpo agora. Eu tô sóbrio há dois anos. E não tem como fazer uma análise psicológica desse filme sem falar do relacionamento paterno, da relação pai-filho. A relação do Luke com o pai dele, que é uma relação completamente desgastada. E aqui eu quero me atentar com vocês do funcionamento e como é o complexo de édipo deles. Perceba, gente. É óbvio que ele estava com uma relação completamente desgastada. Porque qualquer relacionamento que não tenha sinceridade, que tenha mentira, vai se desgastar. O pai do Luke, pelo jeito, era um cara muito rígido, militar, rígido. Eles deixam isso claro no filme. E o Luke traiu a confiança dele, mentiu, enfim. Coisas que, como eu já expliquei pra vocês, que a dependência química acontece quando tem dependência química. Mas perceba o funcionamento do édipo. Que momento o pai do Luke começou a aceitar ele? Vocês perceberam no filme? Que momento que o pai do Luke começou a olhar ele com outros olhos? É simples. Quando ele descobre que o Luke vai pra carreira militar. Quando ele descobre que o Luke é um fuzileiro. Quando ele descobre que o Luke tá sendo o quê? O quê? Uma continuação dele. Isso mesmo. Complexo de édipo, claro. O pai viu no Luke a continuação dele. E o Luke, inconscientemente, como o papai Freud já dizia, tentou seguir os passos do pai. Tentou ser igual ao pai dele. Ou seja, eles só começaram a vincular mais quando o Luke começou a ser igual ao pai dele. Isso é édipo, o jeito complexo de édipo. E perceba, outra coisa que é o Luke, assim como o pai dele, ele se acidentou em batalha. Eles deixam isso claro. O pai dele ganhou um prêmio. E o pai dele ganhou um prêmio e o Luke também. E dá pra ver na cara do pai dele a satisfação de ver que o filho dele tava dando orgulho pra ele. Porque era a continuação dele. Entrou pras forças armadas e se machucou assim como ele em batalha. Ficou claro isso pra vocês? O funcionamento dele? Você já tinha se atentado nisso? Olha que legal essa cena aí. Eu não sabia que ele tinha se alistado. Qual é a gravidade? E um dos pontos que me despertou mais tristeza no filme, e assim como despertou tristeza em mim, também despertou tristeza nos personagens, com toda certeza é a morte do Frank. É uma morte que eu já tava esperando que ia acontecer por todo o contexto do filme. Eu sou sincero pra vocês que não me surpreendeu nem um pouco, mas eu fiquei triste mesmo assim. E entrando na narrativa do filme, isso ali foi uma pedrada na cara de todo mundo. Por quê? Quando os fuzileiros viajaram, enfim, foram a serviço no exército, eles estavam com aquele clima de festa. E quando o Frank morreu, gente, o clima do luto foi claro estampado no rosto de todo mundo. Principalmente da Cassie. E aqui eu quero falar pra vocês das fases do luto, né? Primeiro, a negação. Quando a Cassie soube da morte do Frank, ela olhou com aquele olhar de espanto que vocês estão vendo agora aqui na tela que eu tô mostrando pra vocês. E eu acredito que um grande rito de passagem pra ela ir elaborando as fases do luto, até chegar na fase da aceitação, é quando ela entrega o anel pra namorada do Frank. Aquilo ali pra mim foi um ritual, um rito de passagem que fez ela se sentir aceita, aceitando a morte do Frank. Por quê? Porque o Frank pediu em vida pra ela pra entregar. As fases do luto, gente, não é fácil. Só quem já perdeu um ente querido sabe o que eu tô falando. E o filme deixa isso claro. E dá pra ver estampado no rosto de cada personagem como eles sofreram e como eles se entristeceram. Mas é isso aí, eu quero saber de você. Comenta pra mim aqui embaixo. Você gostou desse filme ou você não gostou? Tem algum ponto psicológico que você percebeu e eu não? Você, concorda com o que eu falei? Sim ou não? Esse filme é ou não é um filme bom? Comenta pra mim aqui embaixo que eu quero saber de você. Beleza, comenta aqui. E outra coisa, tem algum filme que você quer que eu faça análise psicológica? Você tem alguma indicação do filme? Comenta pra mim aqui embaixo. Eu vou assistir o filme. Se eu gostar do filme, eu faço. Beleza? E ainda coloca o teu comentário estampado no vídeo. Pra todo mundo ver que a indicação foi tua. Beleza? E se você quiser me conhecer melhor ou quiser ser meu paciente, quiser agendar uma consulta comigo, quiser consultar comigo, é simples. Vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. E me segue no Instagram primeiro e depois me manda um direct. Isso mesmo. Me manda um direct do Instagram e fala que você quer marcar uma consulta online comigo. Eu posso te atender. Você pode ser meu paciente, independente de que lugar do Brasil ou do mundo você esteja. Eu posso te atender através de uma consulta online. Mas antes de qualquer coisa, me siga lá no Instagram porque senão eu nem vou te responder. Beleza? Não sai desse vídeo antes de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Por quê? Porque tem muito conteúdo legal aqui e você não pode perder. Toda semana tem 4, 5 vídeos novos. Então, ativa as notificações. E é óbvio, apoia o canal que dá um trabalhão produzir esse conteúdo para vocês. Vem ser membro aqui no canal ou vem na opção Valeu Demais. Beleza? Um grande abraço. Tamo junto e valeu!